Galera, estava eu olhando para esses dois carinha que eu tenho Esses dois carinha aqui E eu tive uma brilhante ideia de fazer um vídeo Porque eu percebi que esses dois carinha tem algumas diferenças Os dois são sup, sim Só que eu percebi que os dois tem um pouco de diferença E vamos comparar a diferença entre eles Vem comigo Aí galera, se vocês repararem Na entrada de carregar Do sup branco é mais certinho E a do sup vermelho não é tão certinho Então essa já pode se dizer uma diferença O botão... o botão não, né? É, pode se dizer O botão de liga e desliga do branco parece mais original do que o do vermelho E a entrada de colocar o cabo de liga na televisão Também tem uma diferença Que do branco é mais original, vamos dizer assim E a do... E a do vermelho não A diferença mais drástica Dos dois consoles É que a tela do branco é maior que a tela do vermelho Porque pode ver que a borda preta do branco é menos E a do vermelho a borda preta é mais, ó E isso significa que a tela do branco é maior que a tela do vermelho Outra coisa que podemos reparar Que a tela do console sup vermelho Ele é... não parece ser tão... qualidade tão boa Mas a... a do branco já a qualidade é um pouco melhor Pode repararem aí do vídeo E com o console ligado dá pra vocês reparar O tamanho das telas entre uma e a outra E a borda preta de um... uma tela de um console e do outro Então pode reparar A tela do sup branco é maior que a tela do sup vermelho E a borda preta em volta da tela Do branco é menor E a do... do vermelho é maior Então por isso torna a tela do branco maior que a tela do... do vermelho E a qualidade também vocês estão vendo aí, né? Dá pra reparar, né? Na qualidade Galera, eu vou comparar com o mesmo jogo nos dois consoles, beleza? Bora lá comigo Aí, ó A qualidade dos... da imagem dos dois, ó Tá dando pra ver, né? A cor do branco parece que é mais nítida que a cor... do vermelho Olha aí o sup branco A cor... a qualidade da imagem E o sup branco Branco não, o sup vermelho A qualidade... parece que é inferior A qualidade Aqui é a tela do mapinha, ó Vocês estão vendo? Que diferença Liguei na tela aqui, galera, do jogo Pra vocês verem Olha a qualidade do Mario Qualidade do... do Gumba Esse daqui é do sup branco Agora do sup... vermelho Olha a qualidade do Mario e do Gumba Pra resumir Este console, o branco Parece ser mais bem feito Mas... é melhor a qualidade de tudo Da imagem Da carcaça dele também Dos detalhes que eu mostrei Daqui de cima O sup branco É mais bem construído Do que o sup vermelho Ah, outra que eu reparei agora Olha... olha que eu reparei agora Tá vendo... onde que tá o mapa? Não tá certo na... na tela Já no branco Tá certinho na tela Resumindo O sup da Shopee Que eu comprei na Shopee Não é de boa qualidade Quanto o sup que eu comprei Na loja que vende Aqui na minha cidade Mas mesmo o sup da Shopee Que é o vermelho Não tendo uma boa qualidade Que nem o sup branco Mesmo assim eu tô Apaixonado por ele Por ele ser vermelho Porque eu gosto Não sei porquê Eu sou fã da cor vermelha E tudo que for de games Em relação ao vermelho Eu... Sou apaixonado E essa é a comparação Desses dois carinhas Que eu tenho aí E eu queria comparar Pra vocês verem aí E é nóis E é nóis E é nóis